O seno foi no banheiro, mas estava ocupado. Qual o nome do filme? Tem gente! Bem-vindos de volta à nossa aula de matemática, ciclo trigonométrico. Hoje nós vamos dar mais algumas definições. Nós vamos falar dos arcos negativos, dos arcos côngros, também da redução de vários arcos ao primeiro quadrante. Não faz ideia do que sejam os três? Vai saber daqui a menos de 20 minutos, talvez um pouquinho mais de 20 minutos, mas vamos lá! Temos aqui o nosso ciclo trigonométrico bonitinho, uma circunferência perfeita, e você sabe pela última aula que esse eixo horizontal representa o cosseno, por causa do coche, cosseno. E o eixo vertical, o sem vergonha, seno vertical. Então, vertical é o seno. Tá bom! Nós conseguimos já agora colocar um arco na circunferência. Se, por exemplo, eu dou um arco de 70 graus, Você sabe que 70 está entre 0 e 90, então vai estar no primeiro quadrante. Vou marcar o arco de 70, olha só que beleza, 70 graus. Nós representamos 70 graus aqui, mas para ficar mais fácil, a gente escreve também aqui, nesse ponto, esse é o ponto de 70 graus. E agora eu quero marcar um ângulo no terceiro quadrante. Por exemplo, você sabe que tem que ser maior que 180 ou menor que 270? 190 graus. Então, vem aqui, ó, terceiro quadrante, 190 graus. Não é esse ângulozinho que é 190, lembra que é o ângulo todo, a partir daqui até chegar no outro lado. Esse ângulo todo é de 190 graus. Nós marcamos aqui na circunferência, 190 graus. Tá bom, você já sabe isso tudo, bonitinho. A gente já aprendeu também aqui, esse é o ângulo de 180, para chegar até o 190, passaram-se 10 graus. Então, se a gente for rebater para o primeiro quadrante, os espelhos, você lembra? Maravilha, os espelhos, vai dar 10 graus. Mas não é isso que eu quero mostrar agora. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouco mais aprofundado. Agora eu quero falar dos ângulos negativos. Se, por exemplo, eu dou um ângulo, calcule o seno de menos 70 graus. Você olha para aquilo e pensa, menos 70 graus. Pula. Aí você não consegue fazer porque você não sabe o que é o menos 70 graus. Mas é bem simples o menos 70. Você sabe que mais, se eu quero um ângulo de 70 graus, já tem até o 70 aqui, mais 70 graus, é no sentido anti-horário, porque foi assim que foi determinado. Se eu coloco menos 70 graus, a única coisa que vai acontecer é que eu vou estar indo no sentido horário. Então, em vez de no anti-horário percorrer 70 graus, eu vou no horário percorrer 70 graus. Mais ou menos. Aqui. No horário, essa coisinha que eu percorri, essa coisinha aqui, é 70 graus. Mais, é menos 70 porque eu fui no sentido horário. Humberto, peraí, mas então deve ter um ângulo no sentido anti-horário que coincida com esse ângulo que vai no sentido horário. Perfeitamente. Você vai ver, para você conseguir igualar um ângulo no sentido anti-horário com um ângulo no sentido horário, você vai ver, ó, aqui percorreu 70 graus, não percorreu? Você sabe que ele está no quarto quadrante. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 70. Mas também tem um ângulo que foi no sentido anti-horário que percorreu tudo isso até chegar nesse mesmo ponto. Como eu acho ele? Simplesmente você pega. Tem que percorrer 90, mais 90, mais 90, e olha só, aqui é um ângulo 270. Então, já tem que percorrer 270. Quanto mais vai percorrer até chegar a esse menos 70 aqui? Você sabe que esse ângulo é de 70, mas que essa parte, esse quadrante inteiro da circunferência é 90 graus. Então, essa coisinha em minúscula aqui é de 20. Olha só que beleza. Então, você já sabe que ele já percorreu 270 graus, mais 20, 290. Ou seja, menos 70 graus ou 290 graus é exatamente a mesma coisa. Eu desenhei aqui na nossa circunferência trigonométrica um ângulo θ que está no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Só para a gente se lembrar que está no terceiro quadrante. E eu quero que você me dê o θ em um arco positivo e o θ em um arco negativo também. Ou seja, eu quero dois arcos equivalentes que podem representar esse ângulo θ. Ou seja, eu vou ter que começar a partir daqui da volta inteira até chegar aqui. Ou também, e eu vou ter que fazer os dois partir daqui no sentido horário, porque eu vou querer o negativo agora. Fazer isso e chegar até aqui a partir do horário. Então, vamos fazer os dois. Primeiro o horário que a gente acabou de aprender para fixar mesmo. O horário, o que eu vou fazer? Eu vou estar percorrendo, percorrendo, percorrendo. Aqui, eu cheguei em um ângulo de 270 graus. Mas não é 270 graus, porque agora são ângulos negativos. Ele teve que percorrer um quarto da circunferência, que é um ângulo reto. Esse ângulo aqui, na verdade, é o menos 90 graus. Porque ele teve que percorrer no sentido horário 90 graus. Então, esse é o ponto menos 90. E agora ele continua andando, até chegar nesse ponto. Parou. Nesse ponto, ele teve que percorrer um arco de quanto? Um arco de quanto? Um arco de teta. Um arco de teta é igual a 50 graus. Então, ele percorreu mais 50 graus para cá. Mas é mais 50 graus no sentido horário. No sentido horário, você sabe que é negativo. Então, ele teve que percorrer menos 90, mais menos 50. Menos 90, mais menos 50, dá menos 90, menos 50, menos 140 graus. Olha só, ele teve que percorrer os 90 negativamente, mais 50 negativamente. Você vai somar os dois negativos, vai dar 140, mais o negativo, menos 140. Agora, vamos calcular o sentido anti-horário, que vai ser usar os positivos. Como que a gente vai fazer isso? Ele está indo, indo, indo. Olha só que beleza, olha só que beleza. Chegou aqui. Percorreu já 90 graus. É positivo? Sim. Então, aqui é realmente 90 graus. Continuou, 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 continuou. Chegou na metade da circunferência. Agora, percorreu mais 90, 180 graus. Até aqui, 180 graus. Teve que percorrer mais uma coisinha aqui, até chegar no ponto do ângulo θ. Mas não é, não vai ser menos 140, eu quero que seja positivo agora. Quanto eu sei que ele vai ter que andar nessa parte aqui? É esse ângulo daqui. Mas eu não tenho esse ângulo aqui. Você tem esse ângulo? Como que você vai fazer? É o ângulo reto, menos θ, que vai dar essa coisinha daqui. Ângulo reto, 90. Menos θ, menos 50, dá 40. Então, ele vai ter que percorrer, daqui até aqui, ele percorreu 40 graus. Ele já tinha percorrido 180 mais 40, 220 graus no positivo. E menos 140 graus no negativo. E é isso que você tem que saber o básico do básico dos ângulos negativos. Negativo, sentido horário. Nesse ponto aqui, é o ângulo menos 90, se você te dando horário. Ou 270, se você estiver no anti-horário. Então, por agora, sim, os arcos negativos já está bom. Vamos agora para os arcos côngros. O que vem a ser os arcos côngros? Se um exercício te dar, por exemplo, eu quero calcular o seno de um ângulo de 3.917 graus. Aí você olha. 3.917 graus. Pula. Não, você não vai pular. É bem fácil, na verdade. Como você vai calcular o que é o ângulo de 3.917 graus, na verdade? O cara deu uma volta completa, 360. Deu mais uma volta completa, 720. Deu mais uma volta completa, que dá 980. Deu mais uma, deu mais uma, deu mais uma, deu mais uma, até completar um certo número de voltas. Depois, ele percorreu mais um tantinho. E a soma de todas essas voltas juntas, todas essas 360 somadas, mais esse tantinho, deu 3.917 graus. Então, como que eu vou calcular o que diabos é o ângulo de 3.917 graus? Toda vez que eu tiver um ângulo maior do que 360 graus, eu vou usar essa fórmula. Não decora essa fórmula. É simplesmente isso. É exatamente aquilo que eu falei. O carinha está lá, dá uma volta completa. Depois dá mais uma, depois dá mais uma, depois dá mais uma, dá N voltas. N. Quanto é uma volta? 360 graus. Ele dá N voltas. Então, ele dá N vezes 360 graus. A volta dele. Mais um tantinho. Ele deu uma volta inteira, outra volta inteira, mais um tantinho. Esse tantinho é o X. Então, se eu quero calcular o seno de 3.917 graus, por exemplo, nem vamos chegar ao seno ainda. Vamos só ver o que é o ângulo de 3.917 graus. Simplesmente você vai fazer isso. Pegar o 3.917, você sabe que ele deu várias voltas. Uma volta, outra volta, outra volta. Continua dando voltas. E depois que ele deu todas as voltas possíveis, se ele der mais uma para ultrapassar 3.917, ele tem que andar mais um pouquinho. E é esse pouquinho que a gente quer. Porque não importa quantas voltas ele dê. Se ele deu todas as voltas e o tantinho trouxe ele até aqui, o ângulo equivalente ao 3.917, supondo que ele tenha parado aqui, vai ser simplesmente esse ângulozinho daqui. Esse ângulozinho teta. O 3.917, as milhões de voltas que ele deu, na verdade, vão se resumir a esse ângulozinho aqui. E por quê? Ele deu uma volta inteira, voltou para o ponto de origem. Deu outra volta inteira, voltou para o ponto de origem. Está no ponto de origem. Deu outra volta, voltou para o ponto de origem. Não importa. Ele está no ponto de origem. Não mudou nada. Ele está em uma circunferência. Está andando em círculos. Ele literalmente está andando em círculos. Então, você tem que perceber uma coisa. Esse tetinho aqui, na verdade, não é o quanto ele percorreu. Ele percorreu várias voltas. Mas o resultado é só esse tetinho. Lembra da física? Lembra da cinemática escalar, da cinemática vetorial? O deslocamento escalar é tudo quanto ele andou. O deslocamento vetorial é só o final menos inicial. Final menos inicial. Significa que ele só andou esse tantinho? Não, não significa nada. Só significa que ele começou aqui, parou aqui. Fim de papo. Mas o espaço percorrido versus o deslocamento, na verdade, cinemática escalar vetorial, o espaço percorrido são as várias voltas mais tantinho. O deslocamento, vamos chamar assim, porque o deslocamento não é em grau. Esse deslocamento é em medida de distância. Supondo, o deslocamento vai ser só essa coisinha de nada. Então, Humberto, fala logo quanto é esse maldito tetão, Humberto. Simples, você vai fazer o quê? Quantas voltas completas ele deu? Você vai achar o N. E aí, você depois vai achar o X, que é um tantinho a mais. Então, como é que a gente vai fazer? Pegar a calculadora aqui. 3.917. 3.917. Dividido por 360. Por quê? Para ver quantas voltas, de 360 graus, ele deu 10.880555. Você vê dízima, você surta. Mas não, está certo. Ele deu 10 voltas inteiras e 0.880555 de volta. Ou seja, ele deu 10 voltas inteiras. É isso que você vai precisar. Ele deu 10 voltas inteiras. Voltou para o ponto de origem. Aconteceu nada com ele. Continuou no zero. Não aconteceu nada. Mais algum certo tantinho, que é o 0.880555. Você não vai usar ele. Olha só que legal. Você sabe que ele andou 10 voltas inteiras, não sabe? Então, pega, começando de novo. 360 vezes 10. Você sabe quantas voltas ele deu? Ele andou 3.600 graus. E voltou para o ponto de origem. Mais o ângulo era quanto? 3.917, não era? 3.917, que é o total, menos quanto ele já andou, que é 3.600. 3.617 graus. Ou seja, ele deu as 10 voltas inteiras. Voltou para o ponto de origem. E andou mais 317 graus. 317 graus está em qual quadrante? É maior que 270, menor que 360. Então, vai estar por aqui. Esse ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo, ó, ó, ó. A partir dessa reta daqui. Daqui, dando a volta inteira. Esse ângulo todo daqui. É o arco congro do 3.917. O ângulo de 317 vai ser o congro ao 3.917. Então, o que vai ser exatamente o congro? Você vai ver quantas voltas o cara deu. Esse tantinho a mais, que é o X, é o arco congro desse monstro todo aqui, que foi o 3.917. Vamos fazer outro exemplo? Uma coisa que muito aluno pergunta, sim, e às vezes o professor não responde, é Humberto, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 graus, o ângulo de 270 graus, o ângulo de 360 graus, ou 0 grau, que é a mesma coisa, estão em que quadrante? Não tem quadrante específico para eles. O ângulo de 90 está exatamente reto, não tem quadrante para ele. Ele está entre o primeiro e o segundo. Mas ele não é de nenhum quadrante. A mesma coisa com 180, a mesma coisa com 270, e a mesma coisa com 360, ou 0. Vamos calcular aqui o seno do ângulo de 2.565 graus. Hã? 2.565, que é maior que 360. Então, você sabe que vai ter um arco congro na primeira volta da circunferência. Como você faz? Lembra? Você vai dividir 2.565, 2.565, por 360. Você vai achar quantas voltas o cara deu. Quantas voltas e voltou para o ponto de origem. Deu 7.125, ou seja, deu 7 voltas inteiras, mais 0.125 de volta. Mas vai esquecer esse 0.125. Só vai pegar 7 voltas inteiras, não deu? Vezes 360, que é cada volta. Vai dar 2.520 graus. 2.520 graus voltou para a origem, o ponto zero. Mas era 2.565. 2.520 menos 2.520 vai dar 45 graus. Então, aquele ângulo enorme de 2.565 graus, deu 7 voltas inteiras e andou mais um pouquinho. 45 graus. Eu não pedi o seno do ângulo de 2.565, vai ser exatamente o seno de 45. O seno de 45, você sabe quanto é? Raiz de 2 sobre 2. Perfeito, você conseguiu, foi fácil, não surtou, maravilha. E agora você deve estar se perguntando. Ai meu Deus, e os arcos negativos, como eu vou achar os congos deles? É bem fácil, vai ser praticamente uma mesma coisa. Lembra que nos arcos positivos era N vezes 360, porque 360 é no sentido positivo, no sentido anti-horário. Agora, se for no horário, vai ser a cada volta, ele estaria percorrendo, se é no sentido horário, que é o negativo, a cada volta ele estaria percorrendo menos 360. A cada volta, vai percorrer menos 360. Em N voltas, vai percorrer N vezes menos 360. Percorreu mais um pouquinho depois, no sentido negativo. Percorreu no sentido negativo, menos um certo tantinho. Perfeitamente. Agora nós vamos conseguir calcular os congos deles a partir dessa fórmula que você não vai decorar. É só você saber. N é a quantidade de voltas. Menos 360 é quantos graus ele vai percorrer a cada volta. E o X é o tantinho que ele vai percorrer, porque é negativo, porque é no sentido horário. Então eu quero agora que você calcule o seno de menos 2850 graus. Vai ser exatamente a mesma coisa. Pega 2850, menos 2850 na verdade, menos 2850, e divide por 360. Você vai achar o resultado 7.91666. Ou seja, ele deu 7 voltas no sentido negativo, mais 9.91666 voltas. Mais 0.91666 voltas. Ou seja, ele deu 7 voltas completas. É isso que importa. Tapa ou depois da vírgula? Só se importe com o que tem antes da vírgula. 7 voltas. Então 7 vezes 360. Ele andou no sentido negativo 2.520 graus. Então no sentido negativo, que é o horário, ele andou uma volta, duas voltas, 3, 4, 5, 6, 7. E voltou para o ponto original. E andou mais quanto? Se o resultado aqui deu 2.520 graus e o ângulo inteiro é 2.850, você vai pegar 2.850 menos 2.520, para ver quanto a mais ele percorreu. 2.850 menos 2.520. Deu 330 graus. Ou seja, ele andou os 2.520 mais 330 graus. Já passou 90. Mais 90. Mais 90. Já deu 270 no sentido negativo. Mas são 330. Então vai dar um quarto quadrante. E o primeiro quadrante, na verdade. Um quarto quadrante do negativo. Mas a gente sempre conta 1, 2, 3, 4. Ou seja, percorreu 90, mais 90, mais 90. 270 no negativo. Precisa percorrer mais quanto? Já percorreu menos 270. É 330. Ou seja, percorre mais 60 graus. Olha só que bacana. Se aqui é 60 graus, esse ângulozinho daqui tem que ser 30 graus. Então, o ar congro positivo do ângulo de menos 2.850 graus é essa coisinha aqui, 30 graus. Então esse ponto aqui é 30 graus. Eu quero o seno dele. Qual é o seno de 30 graus? Meio. Olha só que bacana. É exatamente a mesma coisa. Só que agora você vai fazer no sentido negativo, no sentido horário. É a mesma coisa. É isso aí. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de clicar em gostei, adicionar aos favoritos e se inscrever no canal. E acesse o site do Exatas Exatas. Exatas Exatas, tudo junto, .orgfree.com Vai estar na descrição. Você clica lá, vai ter listas de exercícios, vai ter tira dúvidas, vai ter um layout maravilhoso, vai ter outros vídeos. Você vai poder clicar lá, vai ver tudo no próprio site. Vai ficar uma maravilha. Já está uma maravilha. É só você acessar. Então, obrigado por assistirem e tchau.